Olá, bom dia a todos. Eu vou fazer a leitura de hoje e eu vou ler de Salmos. Então eu vou ler Salmos capítulo 1, que fala a verdadeira felicidade. Então diz, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com o que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como as árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim, também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirija e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Então, queria que meditassem nesta palavra, a palavra de hoje, o que é realmente a verdadeira felicidade. Não alegria, porque alegria, qualquer uma pessoa tem alegria, podem ficar alegres hoje e tristes amanhã. Podem ficar alegres hoje porque têm uma casa nova, ou porque têm um carro novo, ou porque casaram, ou porque têm um numerado novo. Mas amanhã, perdem o carro, perdem a casa, ou perdem o numerado, e essa alegria vai embora. Agora, a verdadeira felicidade só vem de Deus. Só Deus é que coloca essa verdadeira felicidade dentro de nós. E quando nós temos essa felicidade, nunca acaba. Ninguém nos tira essa felicidade. Pois Deus não tira aquilo que Ele dá. Até mesmo se nós usarmos, se não usarmos direito aquilo que Deus nos deu, Ele nunca vai tirar, Ele vai deixar na mesma.